É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Aê, pega a visão e vai se ligando Esse é o DJ SDF, que já usa a copiar o porro É o DJ SDF Encostar a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, relaxa no natural SDF, tá tocando, pois ele te deixa mal Sucessada, sucessada, sucegue, se vai do pau Sucessada, sucessada, sucegue, se vai do pau Não tá ligando se é na esquina, não tá ligando se é no quintal Não tá ligando se é na cozinha, ela dá risadinha sentando no pau Dá risadinha, dá risadinha, dá risadinha sentando no pau Tem umas novinha que gosta de flor, tem umas mina que ama chocolate E a novinha que eu tô pegando, ela gosta que bate, bate, bate Não tá ligando se é na esquina, não tá ligando se é na que tal Não tá ligando se é na cozinha, ela dá risadinha sentando no pau Dá risadinha, dá risadinha, dá risadinha sentando no pau Dá risadinha, dá risadinha, dá risadinha sentando no pau DJ SDF, DJ SDF, DJ SDF Barulho é barulho da periferia e do paredão Esse é o DJ SDF Aí, pega a visão Vai se ligando Esse é o DJ SDF Que já está copiando É o DJ SDF Encostar a mão na parede Deixa o bonde penetrar Vem na minha direção Tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção Relaxando o natural SDF Pois ele te deixa mal Sucessada, sucessada Sossega e se bata o pau Não tá ligando se é na esquina Não tá ligando se é no quintal Não tá ligando se é na cozinha Ela dá risadinha sentando no pau Dá risadinha, dá risadinha Dá risadinha sentando no pau Dá risadinha, dá risadinha Dá risadinha sentando no pau Tem umas novinha que gosta de flor Tem umas mina que ama chocolate E a novinha que eu tô pegando Ela gosta que bate, bate, bate Não tá ligando se é na esquerda Não tá ligando se é no quintal Não tá ligando se é na cozinha Ela dá risadinha sentando no pau Dá risadinha, dá risadinha Dá risadinha sentando no pau Dá risadinha, dá risadinha Dá risadinha sentando no pau DJ SDF DJ SDF DJ SDF Barulho da periferia E do paredão Esse é o DJ SDF Aí, bota o nome na internet Vai, bota o nome na internet É o DJ SDF Sucesso com a mulherada 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 Sucesso com a mulherada